Se você tá procurando um item pra ficar incrivelmente rápido no Blocks Fruits e dar uma de flash, esse é o vídeo perfeito pra você, porque nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores índices pra você ficar rápido no Blocks Fruits. E já vai deixando o like e se inscreve aí pra dar uma força que isso pode me incentivar a fazer mais vídeos nessa temática, é nóis. Bom, eu vou começar falando dos primeiros itens aqui. O primeiro item, que é do segundo mar, que é uma opção se você não estiver no terceiro mar, é a máscara vampírica, porque ela é um item do segundo mar e você pode usar ela pra te deixar mais rápido, tá vendo? Eu até fiquei um pouquinho mais rápido, ó. Ela quebra um galho, porque ela é o único item do segundo mar que te deixa rápido. Se eu estiver enganado, me corrija nos comentários. Se eu não me engano, ela te dá 35% de velocidade extra. O próximo item que eu tô recomendando aqui são as bandanas. Não importa a cor da bandana, tá? Porque elas sempre vão te dar a mesma velocidade, o que vai mudar é a cor. Tá vendo aqui que eu tô muito mais rápido, ó? Elas te deixam mais rápidas do que a máscara vampírica. Mas não só as bandanas, como também as capas dos caçadores, que deixam muito mais rápidas também. Tá vendo, ó? Tanto as capas e tantas bandanas podem ser conseguidas se você matar os Elite Boss. Ou seja, não tem como você pegar elas no segundo mar, porque os Elite Boss são um complemento do terceiro mar. Então, vocês não podem pegar as capas e nem as bandanas. O último item aqui do vídeo, que é o boss que fica localizado nesse lugar aqui. Ele não tá spawnado, mas eu vou mostrar uma foto dele aí pra vocês. Ele é level 1550. E o item que ele dropa pra você é o capacete de piloto. Se liga na velocidade que eu vou ficar. Ele deixa muito mais rápido do que qualquer item do Boss Freak. Ele te deixa 130% mais rápido. E quebra um galho muito bom. Se você quiser fugir de PvP. Ou quiser ficar mais rápido ainda no C da Leopard. Bom, eu acho que esses foram todos os itens recomendáveis aqui pra você no terceiro mar. Se você quiser ficar mais rápido. Se eu esqueci de um, podem citar aí nos comentários que eu vou lembrar e vou colocar na descrição do vídeo. E esse foi o vídeo. Foi um vídeo curto. Eu só queria falar pra vocês quais eram os melhores itens pra você ficar mais rápido no Boss Freak. Se você curtiu, dê like e se inscreve. Porque isso vai me incentivar demais a continuar. E é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.